Aô, comadre, ô, compadre, coisa boa demais é estar na sua casa, viu, todos os dias. Obrigado pelo carinho que você tem aqui para com o Bem-vindo, Romero. E é bom demais também fazer visita. Você sabe que tem um quadro especial no nosso programa, que é o Bem-vindo à Minha Casa. Imagina se for na casa da comadre, do compadre, a gente chegando agora. Ó, ó, a campainha tocando aí, olha só. Oi, Dona Ana, tudo bem? Prazer. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Obrigada. Podemos entrar e conhecer um pouquinho da família da senhora? Então vamos entrando, vamos lá. Então vamos lá, então vamos conhecer um pouquinho da família da Dona Ana e do Seu Pedro, que é o Bem-vindo, Romero, em Minha Casa, chegando. Nossa, mas quanta criançada que tem aqui, hein, Dona Ana? É, bastante, né? É bastante criança? É, bastante. Aqui tem neto e bisneto? Tem neto e bisneto. Nossa, quantos netos são? São 13 netos. E bisnetos? Bisnetos são seis. Nossa, que família grande. Quando reúne todo mundo assim, é uma festa. É uma festa. Mas eles ficam quietinhos desse jeito que eles estão ou eles estão um pouquinho com vergonha? São bastante sapeca. São bastante sapeca, é? São. E a senhora tem quantos filhos? Eu tenho seis. Seis filhos. E quanto tempo de casado com o Seu Pedrão aqui do lado? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro anos de matrimônio. Deixa eu falar um pouquinho aqui com o Seu Pedro. Ô, Seu Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem. Olha que nós estamos dando muito trabalho do senhor aqui, de receber na casa do senhor, gente. Trabalho? Trabalho? Não, não é trabalho, não é. Ah, ainda bem, né? Agora. Prazer. Prazer em receber vocês. Verdade? Ô, que benção, Seu Pedro. Agora, me diz uma coisa. O senhor sempre fica acompanhando aí a TV Aparecida com a Dona Ana, não fica? Eu, o dia inteiro. Eu fiquei sabendo, deixa eu dar uma abraçadinha aqui na Dona Ana, chega aqui, Dona Ana. Eu bem fiquei sabendo que a senhora tem muito a agradecer a Nossa Senhora Aparecida, inclusive pelo filho Daniel. Como tenho, viu, Bianca? Tenho muito. Conta a história do filho pra gente. A história dele foi uma história triste, sabe? Que ele tinha ido fazer uma compra. Ele tinha um mercadinho e ele tinha ido fazer uma compra, né? Aí, quando ele vinha voltando na serra, ele... Quando ele fez uma curva, um caminhão ia indo descontrolado, sem freio, né? E bateu no... Ele disse que só pensou em Nossa Senhora, não deu tempo nem dele falar, sabe? Aí, ele... O caminhão bateu no carro dele, separou o carro no meio, foi a traseira do carro, foi rodando pro outro lado e ele ficou na frente dele e o amigo dele. Aí... E ele desmaiou, né? Não viu mais nada. Aí, foi tirado, desmaiado de dentro do carro. Aí, quando ele voltou, que ele viu que o carro tava separado, né? Metade pra um lado, metade pro outro. E... Foi bastante triste, né? Ó. Mas, graças a Deus, ele chegou aqui com vida, né? E a Nossa Senhora, que a gente agradece muito. Toda vez que sai um filho meu pra viajar, eu peço pra Jesus e Maria passarem na frente, né? Que Nossa Senhora acompanhe eles na ida e volta, né? Que bonito isso. Que bonito isso. Bom saber. Bom saber que a Senhora também, sempre aí, pede pra que Nossa Senhora Aparecida vá abrindo os caminhos deles. Tudo pra mim, Nossa Senhora. Tudo que acontece, eu tô pedindo pra Nossa Senhora. Eu levanto, você já... Já vou na frente do meu santinho, né? E já... Já agradeço, né? Pela noite. Assim, a gente vai conhecendo um pouquinho mais da família desse casal. Tem anos de caminhada juntos. Anos de caminhada também com Nossa Senhora Aparecida. E também ainda fazem parte da nossa família Campanha dos Devotos. Já tem uns 15 anos. 15 anos. Olha só. Eu entrei em 2003 como devota. E o que que mudou na vida da Senhora quando a Senhora começou a fazer parte da nossa família Campanha dos Devotos? Ah, muda muito, né, Bianca? É muita graça, né? Que a gente recebe. A gente recebe muitas graças. Todas graças que eu peço pra Nossa Senhora, pra Jesus Nossa Senhora, eu recebo. E eu tenho certeza que Nossa Senhora tá sempre presente. E o médico resolveu fazer uma cirurgia em mim, né? Fui, falei, vamos fazer. Se for pra melhorar, vamos fazer, né? No centro cirúrgico, entrando na maca já, uma imagem de Nossa Senhora ali no cantinho. Ai, eu, eu, a hora que eu vi, eu não senti mais sozinha. Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui com a Irene. Irene, ver toda essa família reunida aqui na casa dos papais, saber que eles acompanham inclusive a TV Aparecida e abrir a porta da casa de vocês pra gente. Tá sendo legal? Tá sendo uma bênção. Tá sendo divertido? Muito divertido. Uma bênção muito grande que, assim, na verdade, eu fui escolhida pra participar, né? E passei a minha vez pra minha mãe, que eu sei a devoção deles, a minha também, né? Então, eu passei a minha vez pra ela, pra ela estar recebendo, que eu queria dar essa bênção pra eles de presente. É um presente, realmente. Muito grande, muito grande. E você, o que que você aprendeu na sua vida, com a sua mãe, com o seu pai, de mais bonito de devoção? De mais bonito é a fé, a fé que eles têm em Nossa Senhora, em Jesus. Então, é o que ela, de mais importante que ela passou pra gente, né? Acompanhar e ter essa devoção que a gente tem. Pra marcar essa nossa visita aqui na família de vocês, a família da Dona Ana, do seu Pedro, da família Santos, a gente preparou uma lembrança aqui pra vocês. Pra vocês terem sempre na casa de vocês, dizendo que o Bem Vindo Romero veio visitar aqui vocês. Então, ó, a lembrança aqui da família Santos, que a gente recebeu, a melhor, que a família Santos recebeu o Bem Vindo Romero na casa dela, também abriu as portas pra gente. Tá aqui, ó, Dona Ana, a lembrancinha pra senhora, pra senhora ter sempre aí esse momento de lembrança. Muito obrigada, né? É que agradeço. Agradeço a senhora por abrir as portas da casa da senhora, por deixar a gente entrar todos os dias pela televisão e por abrir as portas da casa da senhora hoje aqui pra gente, mostrar a família. Deus abençoe. Amém. Vocês também. Amém. Deus abençoe o senhor e o seu Pedro. Amém. Amém. Continue sempre aí cobrindo com o manto sagrado Nossa Senhora Aparecida a vida de cada um de vocês, da família. Amém. Amém. Vamos dar um tchauzinho em todo mundo aí? Tchau! 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 Obrigado.